Olá pessoal, bom dia pra vocês! Professor de Volopes de Matemática, vem comigo pra mais uma solução, hein? Olha lá, essa questão aí, ó, é uma questão de vestibular, hein? De vestibular pra você. Antes da gente ler toda essa questão, vamos ver o finalzinho, o que a questão realmente quer. Olha lá o finalzinho, diz o seguinte, ó, a velocidade média em quilômetros com que a primeira onda do tsunami atingiu a cidade de Sendai foi... Na realidade, ele quer saber a velocidade média. Professor, mas isso é física, professor. É, mas tem um pouquinho de matemática aí, ó. Velocidade média, nós sabemos que a velocidade é o espaço percorrido pelo tempo gasto. Então, pra isso, nós precisamos do espaço e do tempo. Vamos ler uma parte da questão aí, ó, que diz o seguinte, no dia 11 de março de 2011, isso aí realmente essa história aconteceu, hein, pessoal? O Japão foi sacudido por um derremoto com a intensidade de 8,9 na escala Richter, com o epicentro no Oceano Pacífico, olha lá, epicentro no Oceano Pacífico, a 360 quilômetros de Tóquio, seguido de um tsunami. A cidade de Sendai, que está a 320 quilômetros de Tóquio, a noroeste, foi atingida pelo primeiro tsunami após 13 minutos, olha lá. Então, o tempo, nós já temos, o tempo é 13 minutos. Está faltando o quê, pessoal? O espaço percorrido. Então, o que nós temos que calcular é a distância do epicentro até a cidade de Sendai. Então, eu chamo isso aqui, ó, de X. O exercício nos forneceu um dado aí, que eu botei aqui no cantinho. Pessoal, a gente vai usar esse dado? Não sei, vamos ver no decorrer da questão. E outra, ele forneceu o cosseno do alfa. Esse cosseno do alfa está onde, professor? Está entre o epicentro, Tóquio e Sendai. Ou seja, está bem aqui, ó. Então, esse ângulo vale 0,934. Está aqui, ó, já botei aqui para você. Bom, para isso, nós temos que partir do princípio do seguinte. Isso é a lei dos senos ou é a lei dos cossenos? Lembra do Bizu? Senta 2, cossa 1? Pois é. Se aparecer dois ângulos, é seno. Se aparecer um ângulo, é cosseno. Nesse caso, aparecer apenas um ângulo. Então, é a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Que eu vou pegar o lado que está de frente para o ângulo. Então, sempre vai começar quem está de frente para o ângulo com o quadrado. A partir daí, é aleatório. Você escolhe o lado que você quer. Vamos começar pelo menorzinho, ó. 320 ao quadrado mais 360 ao quadrado menos... Esse menos é da fórmula, ó. O dobro dos dois lados aí, ó. Que é 320 vezes 360. Tudo isso multiplicado pelo cosseno. O cosseno, o exercício nos forneceu. 0,934. Então, eu vou botar aqui no cantinho 0,934. Tudo bem, pessoal? Olha quantas, ônagas, nós temos que resolver aí, ó. Mas eu já deixei ali, ó, um precálculo para você. Então, vai ficar x ao quadrado. 320 ao quadrado. Está aqui, ó. É 102.400. Então, você já põe aqui, ó. 102.400. Mais 360 ao quadrado. Já está aqui, ó. 129.600. 129.600. Minus... Chegou nessa fase do jogo, você não vai multiplicar tudo, hein, pessoal? Olha o bizu que eu vou dar para você. Nós vamos fatorar, ó. 2. Estou repetindo esse 2. Esse 320, você transforma como 32. Professor, e esse 0? Você joga para cá, ó. E esse outro 0? Também para cá. Ou seja, você vai andar quantas casas? 2 casas. Então, vai ficar 32 vezes 36. Como eu tirei os dois 0s daqui e joguei para cá, então ficou 0,... Opa, perdão. 93,4. Andei duas casas, então ficou 93,4. A partir daí, meu jovem, o que você vai fazer? Vamos somar x ao quadrado. Somando os dois catetos aí, ó. Dá 232.000. 232.000. Menos... Aqui você vai fatorar, hein? Vai ficar 2. Fatorando o 32, é 2 elevado à quinta. Fatorando o 36... Ó, só não lembro como é que fatora 36. Então, você passa o tracinho, ó. Por 2, vai dar 18. Por 2, vai dar 9. Aí não dá mais por 2, vai ser por 3, né? Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Ou seja, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Multiplicado por 93,4. Olha lá, hein? Vai ficar x ao quadrado. Repete aqui o 232.000, tudo bem? 232.000. Menos... Produto de potência, pessoal. O que diz o produto de potência? Você repete a base e soma os expoentes. Bem aqui não aparece. Mas tem 1. Então, 1 com 5 e com 2 vai dar 8. Vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 93,4. Olha isso aqui. Tudo isso aqui, o exercício já nos forneceu, ó. 215.100. Então, você só faz substituir, ó. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 232.000, menos 215.100, ali, ó. Fazendo essa subtração, vai ficar x ao quadrado igual a 16.900. O inverso da potência é a raiz. Então, você vai tirar a raiz de 16.900. Olha o bizuco que eu vou dar pra você. Pega apenas três primeiros algarismos, vai ficar 169. Os dois aqui, ó. Funcionam como 100. Isso aqui é uma fatoração bem simples, ó. Qual é a raiz quadrada de 169? 13. Vezes raiz quadrada de 100? 10. Então, fazendo esse produto, dá 130 quilômetros. Então, a distância do epicentro até Sendai é 130 quilômetros. Então, ó. O que o exercício quer? O exercício quer... Vamos lá, olhar pra pergunta novamente. O exercício quer velocidade média. Professor, vamos então calcular a velocidade média. Apagando aqui, pessoal, pra você. Sabemos que, na velocidade média, é o espaço percorrido pelo tempo que foi gasto. O espaço que foi percorrido, vou substituir aqui, ó. Dá 130 quilômetros, né? E essa onda gastou 13 minutos pra chegar nessa cidade. 13, professor. Tá botando aqui, 13. Só que um detalhe. Ele quer em quilômetros por hora. E o tempo tá em minutos. O que que eu faço, então, com o tempo? Eu transformo. Muito simples. Uma hora tem quantos minutos? 60. Então, eu basto só dividir por 60. Fica uma divisão de fração. O que que diz a regra da divisão de fração? Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. 60 vai pra cima e o 13 para baixo. Chegou nessa fase do jogo, você vai apenas, ó. Cancelar, fazer o teorema do Jaraquitica. Então, lá sobrou apenas um. Com o zero, vai ficar 10. Então, 10 vezes 60 vai dar 600 quilômetros por hora. Essa é a velocidade que a onda atingiu a cidade de Sendara. Tudo bem, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.